Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Deputado Marcos Miller, em boa hora, propõe, e é um projeto autorizativo, implantar nas rodovias do Estado do Rio de Janeiro, sinalização de advertência que informe a ocorrência de acidentes de trânsito e da outras providências. Vamos admitir que, simultaneamente, a colocação dessas placas entendesse a administração estadual em colocar nas proximidades policiais militares motorizados para uma ação preventiva. Além da placa, os policiais fazendo uma ação preventiva. Vamos admitir isso. Poderia surgir alguém dizendo que aquela sinalização já seria suficiente e que aqueles policiais militares poderiam ser utilizados de forma mais eficiente, mais eficaz, no policiamento ostensivo. E aí me lembrei que, na semana passada, conversando com o deputado Jânio Mendes, quando o governo do Estado divulgou que reduziria em 3 mil homens o efetivo das unidades de polícia pacificadora para reforçar o policiamento ostensivo em algumas regiões do município do Rio de Janeiro. Alguns parlamentares cobraram a distribuição do efetivo também para a Baixada Fluminense, outros para a região dos lagos, cada um em função da origem de sua representação nesta Casa, cada um pleiteando o reforço do efetivo nas diversas áreas de policiamento do nosso Estado. E essa iniciativa de redução do efetivo das unidades de polícia pacificadora, mais uma vez, trouxe ao debate a questão dos policiais militares, principalmente, cedidos a outros órgãos. Foi um debate acalorado, porque a pressão, especialmente dos meios de comunicação, a pressão tende a fazer com que os órgãos devolvam. E aí eu fiquei a imaginar, nós temos policiais militares participando das operações policiais da lei seca. Se esses policiais militares, a lei seca é importante, interessa à sociedade a realização daquelas operações policiais, se as operações policiais interessam em retirando os policiais militares, quem é que vai fazer aquela operação? A mesma coisa, a barreira fiscal. Ah, mas tem policiais militares cedidos para a proteção dos fiscais nas barreiras. Muito bem. Aqueles policiais militares são necessários naquela atividade? Se eles não são necessários, quem é que vai dar esta proteção? Aí me lembrei também aqui, falo de memória, dos policiais militares cedidos ao Ministério Público. São vários. Estão lá no GAECO. Aliás, às vezes, participando de operações policiais comandadas por promotores, o que é um equívoco. Mas esse órgão, ligado ao Ministério Público, onde estão os policiais militares cedidos, cumpre um papel de interesse para a sociedade? Se esse órgão cumpre, aqueles policiais militares são necessários, quem é então que vai cumprir essa tarefa? Ah, mas tem também policiais militares cedidos ao Poder Judiciário. Os policiais de justiça, quando vão cumprir mandados, especialmente em áreas consideradas de risco, esses policiais militares acompanham. Afinal de contas, se essa tarefa é importante em retirando os policiais militares, quem vai cumprir? E aí, me lembrei mais dos policiais militares que estão nesta casa. Nós temos parlamentares que, por razões as mais diversas, merecendo ou não, correndo risco ou não, são parlamentares que têm, por deliberação da mesa diretora, uma proteção policial. É necessário isso? Quem é que vai cumprir a segurança da casa? Como é que substitui? Em síntese, quando houver discussão sobre efetivo, nós não podemos nos deixar seduzir por argumentos que precisam ser rebatidos. Por que, senão, fica a impressão de que nós estamos retirando o efetivo do policiamento ostensivo, colocando em atividades desprezíveis e desnecessárias, quando isto não é verdade? A grande discussão é, deputada Marta Rocha aqui, que estamos indo daqui a pouco para lá, como é que aumenta o efetivo, como é que complementa o efetivo. Porque, se retirar da atribuição de policiais militares tais atividades, eles terão que ser substituídos por alguém, a não ser que essas atividades sejam encerradas. Então, senhor presidente, eu vim aqui debater o projeto do deputado Marcos Miller, para citar como exemplo a possibilidade de colocação de reforço policial nas estradas, além da sinalização, onde há acidentes, a demonstrar o equívoco, o desconhecimento de algumas coisas na área da segurança pública. Eu estava vendo aqui, Reage Rio, até quando vamos ser pautados pela Globo? Até quando? Porque, diariamente, as coisas são publicadas no jornal sobre efetivo, e eu vejo alguns ocupando aqui o plenário, o microfone, ou de a parte, ou o microfone, ou a tribuna, para se manifestar alguns induzidos pelas matérias publicadas nos jornais, sem qualquer reflexão. Então, senhor presidente, é preciso, ao contrário, e aí, esse é um debate que vai ser travado na Comissão de Segurança Pública, que tem a ver também, deputada Marta Rocha, com a questão do acompanhamento psicológico. Estressaram a segurança pública. Quando fala no confronto, não é o confronto, operações policiais substituindo a investigação criminal, operações policiais substituindo o policiamento ostensivo normal, e aí temos as consequências, não só da morte de policiais, como policiais subjúdice, pelos autos de resistência. Nós temos a inviabilização da investigação criminal e a inviabilização do policiamento ostensivo normal. As cabines foram todas praticamente desativadas, todas baleadas. E aí? Então, senhor presidente, eu ocupo essa tribuna hoje para dizer o seguinte, eu já não aguento mais ver curiosos primários falando de segurança pública. E outro dia vi a reaparição do Viva Rio, conduzido pela Globo, com uma figura conhecida que já influiu tanto e de repente desapareceu, que é o Viva Rio e se transformou numa holding, sendo contratada para a prestação de vários serviços para concluir, por favor. ao Estado do Rio de Janeiro. Mas antes, surgiu a partir de uma intromissão descabida com alguns que se alegavam, se apresentavam como policiólogos e que de segurança pública nada entendem. Muito obrigado.